Olá, nesta quarta-feira chuvosa em todo o estado, está começando mais uma edição da Estação Cultura com muita arte e informação. Chegando até a tua TV, computador ou celular através do sinal digital da TV do Rio Grande do Sul e, simultaneamente, pelo site tve.com.br. No programa de hoje, nós falamos da peça O Inverno do Nosso Descontentamento, nosso Ricardo III, que está de volta a cartaz. Também preparamos uma matéria sobre a exposição em homenagem aos 184 anos de Machado de Assis e a música fica por conta do grupo ICI-Savá. E sucesso de crítica e de público, o espetáculo O Inverno do Nosso Descontentamento, nosso Ricardo III, está de volta para uma nova temporada no palco principal do Teatro São Pedro. O texto toma como ponto de partida a obra de William Shakespeare, Ricardo III, que trata da ascensão do tirano Ricardo de Glaucester, ao trono da Inglaterra. E quem está aqui para falar mais sobre essa montagem é o ator Marcelo Adams. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Lívia. Obrigado, Paula, por estar aqui no Estação da Cultura. Fala um pouquinho para a gente sobre esse personagem, não é tanto na obra de William Shakespeare quanto nessa releitura. Você faz, então, o papel de Ricardo III. Isso. Então, o espetáculo, como já fez a apresentação no início, O Inverno do Nosso Descontentamento, esta frase, especificamente, é a primeira fala da peça do Shakespeare, a tragédia de Ricardo III, escrita lá no século XVI. Então, são as primeiras palavras escritas pelo Shakespeare para essa peça, pronunciada pelo ator que faz o Ricardo III, que sou eu, no caso. Então, nesse sentido, o nosso subtítulo, O Nosso Ricardo III, tem mais de um sentido. Um deles é que nós nos apropriamos dessa obra-prima do Teatro Universal, dessa peça do Shakespeare, e fizemos a nossa versão do Ricardo III, porque entendíamos que tratar de tirania, tratar de todas essas coisas que a gente tem visto aí nos meios políticos, e não apenas recentemente, no século XXI, mas ao longo da história, especialmente no século XX, o Ricardo III funciona meio que como uma metáfora de todos esses tiranos que a gente, infelizmente, teve que conviver e continua tendo que conviver ao longo da história. Então, a gente parte da história criada pelo Shakespeare, que narra a ascensão e a queda deste rei inglês, que de fato existiu, existiu o Ricardo III, o Shakespeare vai pegar a história dele e transformar em uma peça. E nós, por nossa vez, pegamos o que o Shakespeare fez e adaptamos para o nosso mundo contemporâneo. Então, é uma peça com a cara do século XXI. A gente, obviamente, utiliza boa parte da peça, do texto do Shakespeare, mas a gente reescreve, a gente traz comparações com esse nosso mundo que a gente vive atualmente. Estamos vendo imagens aí da peça. Especialmente em relação a essas disputas de poder que fazem parte da história da humanidade, mas especialmente a gente vê que no século XX, isso, a partir das guerras que tivemos, foi uma coisa muito mais intensa e mais violenta. E a gente estreou, então, em janeiro do ano passado, em 2022. Já fizemos cerca de 40 apresentações, sete ou oito temporadas em Porto Alegre. Então, de fato, a gente tem a satisfação de dizer que a peça é um sucesso de público. Estamos retornando, então, ao Teatro São Pedro agora, a convite do Teatro São Pedro, porque foi uma excelente experiência quando estivemos lá no ano passado. E acreditamos que o espetáculo cria essa empatia e essa conexão tão intensa com o público, justamente porque o público reconhece o nosso mundo contemporâneo a partir das palavras de Shakespeare. Então, a peça, de fato, trata de temas densos, trata de violência, mas a nossa versão, a nossa encenação não deixa só na questão da violência. A gente trabalha com humor também, não é uma comédia, mas, assim, como o próprio Shakespeare fazia na época, ele misturava tragédia, comédia, numa mesma obra. E, nesse sentido, a gente, além do texto do Ricardo III, a gente tem fragmentos de Hamlet, que é uma das peças mais famosas de Shakespeare, de Macbeth, de A Tempestade. Então, o nosso roteiro, a nossa dramaturgia, que foi feita por mim, pela Margarida Peixoto, que está em cena também comigo, e pelo diretor Luciano Alabarsi, a gente procurou aproximar este texto, lá do século XVI, das plateias contemporâneas, ao mesmo tempo, sem perder toda aquela densidade e a poesia que o texto do Shakespeare traz. Ele é considerado, quase que unanimemente, como o grande dramaturgo da história, do teatro ocidental, pelo menos. Então, sempre que a gente volta a Shakespeare, a gente reconhece que as palavras que ele escreveu, as tramas que ele criou lá, se adaptam perfeitamente ao mundo contemporâneo. O tempo passa, mas as paixões que o Shakespeare tratava continuam plenamente por aí. Marcelo, como é que foi esse trabalho feito a seis mãos, né? Isso. Para fazer a releitura do nosso Ricardo III, né? Como é que vocês trabalharam essa elaboração mesmo, né? Como é que foi essa construção ao longo desse processo? Vocês trabalharam durante o período da pandemia? Foi à distância? Quais foram as dificuldades, os desafios também, né? Foi, de fato, um desafio. E porque vocês fizeram também esse mosaico, utilizando várias obras de Shakespeare, né? Então, foi um mosaico shakespeariano com uma releitura a seis mãos, né? E num contexto de pandemia. Então, isso foi uma coisa muito desafiadora para nós, artistas da cena, que, obviamente, que a presencialidade é o que nos traz para o que o teatro é, né? É uma divisão de espaço entre espectadores e atores no palco. Então, é presencial sempre. Então, a gente passou grande parte do ano de 2021, cerca de nove meses, desde lá de março até dezembro, trabalhando na adaptação e com ensaios remotos, por boa parte desse tempo. Imaginem a dificuldade que é fazer um ensaio remoto, né? Então, aí, nos últimos três meses do processo da elaboração da dramaturgia, que a gente começou a se encontrar, de fato, no final de 2021, presencialmente. Aí, estruturamos as cenas no espaço mesmo, né? Onde a peça acontece. Mas teve uma longa e uma profunda pesquisa da dramaturgia shakespeariana como um todo, e não apenas, né? Da história. A gente teve que estudar de novo a história, né? Já que a gente se propõe a trazer outros exemplos e citações de outros tantos tiranos que, ao longo da história, nós convivemos, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. Eu falo assim, a gente traz referências... A gente fala de Trump em cena, né? A gente fala de... Putin também. Putin. Putin também. Putin entrou. Chefes de Estado. Hitler, obviamente, não poderia ficar de fora. Mussolini, Stalin. Então, a gente vai buscar, realmente, exemplos que são contundentes, né? De pessoas que chegam ao poder e, a partir disso, exercem a violência para passar por cima de tudo e de todos. Então, foi um trabalho muito aprofundado e a gente ia escrevendo, né? E reconhecendo como Shakespeare é atual. Às vezes, não precisa mudar nada, né? Não precisa mudar nada, porque está quase tudo pronto lá. Então, foi uma pesquisa profunda e a pandemia nos possibilitou que a gente ficava muito tempo em casa, geralmente. Então, a gente conseguiu, nesse sentido, criar essa dramaturgia que nos satisfaz muito, porque acreditamos que se cria, de fato, essa reverência que se tem ao Shakespeare, né? Não significa que ele não possa ser montado. Às vezes, a gente acha, não vamos montar Shakespeare porque ele é muito para nós, né? Mas não é verdade. O Shakespeare, na sua época, era extremamente popular. Popular mesmo, né? Então, a gente, de fato, aproxima esta tradição e popularidade do Shakespeare com o nosso mundo contemporâneo do século XXI. E é importante, realmente, que ele seja ao alcance de todos, né? E é isso também que o teatro faz, né? É isso aí. Marcelo, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Sucesso em mais essa temporada, né? É redundância desejar sucesso, porque você já tem uma trajetória linda, né? Já foi um sucesso no ano passado, não é? É sempre bom, né? E agora estão de volta. E voltar ao teatro é sempre bom. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. E a peça O Inverno do Nosso Descontentamento, o nosso Ricardo III, terá duas apresentações, no sábado, às 8 horas da noite, e também no domingo, aí um pouquinho mais cedo, às 6 horas da tarde, no Teatro São Pedro. Informações e ingressos no site www.teatrosaumpedro.com.br E agora tem música no Estação Cultura com o grupo Isisavá. Eles se apresentam no sábado no Arraiá da Comuna do Arvoredo. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Agora vamos de som. Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa De passo da cama Ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída Descima de bando de lado Menina, olha pra frente Menina, tome cuidado Não queira dormir no ponto Segure o jogo A atenção de manhã Menina, amanhã de manhã Quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Na hora ninguém escapa De passo da cama Ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Vai, desabar sobre os homens Menina, ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída Descima de bando de lado Menina, olha pra frente Menina, tome cuidado Não queira dormir no ponto Segure o jogo A atenção de manhã Menina, a felicidade É cheia de pão Não é cheia de pé Não é cheia de si Não é cheia de som Menina, a felicidade É cheia de A Não é cheia de E Não é cheia de I Não é cheia de U Menina, a felicidade É cheia de A É cheia de E É cheia de I É cheia de O Menina, a felicidade É cheia de A É cheia de E É cheia de I É cheia de O S-A-D-A, S-A-D-E, S-A-D-I, S-A-D-O Daqui a pouco tem mais esse Savá no Estação Cultura e agora vai uma dica para quem gosta de literatura brasileira. A Biblioteca Pública do Estado organizou a exposição Singular Ocorrência, os 184 Anos de Machado de Assis. Confere aí na reportagem da Lizelle Félix. Na linha do tempo, o contexto histórico de 1800 e a vida do bruxo do Cosme Velho, apelido dado a Machado de Assis por um jornalista alagoano e eternizado nos anos 50 em um poema de Carlos Drummond de Andrade. Do bairro Cosme Velho, no Rio de Janeiro, o bruxo fez magia com as palavras, produzindo crônicas, contos, romances, como Dom Casmurro, representado na mostra em uma primeira edição de 1899. Para Cláudia, a exposição celebra o nascimento, o legado e outro aspecto por muito tempo não discutido. A exposição partiu do pressuposto da imagem do Machado negro. É uma novidade que em 2019 um pesquisador descobriu, numa revista argentina chamada Caras e Caretas, uma imagem do Machado e ele percebeu os traços, percebeu a cor do Machado e viu que ele era negro. A partir daí, a faculdade Zumbi dos Palmares lançou uma campanha Machado de Assis Real e ela colorizou pelo computador as imagens dele, porque durante a história do Machado, ele foi embranquecido. Um homem negro, filho de um pintor e de uma lavadeira. Aos 58 anos, fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Contra as probabilidades, venceu na vida. Virada semelhante à que se vê na sua literatura, numa primeira fase romântica, depois realista. Em 1880, Machado de Assis começa a publicar por partes no folhetim Revista Brasileira, este livro aqui, Memórias Póstumas de Brascubas. É essa obra que inaugura, por assim dizer, o realismo na literatura brasileira. E como esquecer a quem a ela é dedicada. Diz o autor, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. A ousadia do começo segue até o ponto final. O romance trouxe mudanças profundas na narrativa machadiana. A edição faz parte do acervo da Biblioteca Pública. É de 1979, ilustrada por Cândido Portinari. Outro destaque da mostra é o autor como leitor. A gente quis reconstituir o que seria a Biblioteca do Machado de Assis. Foi feito um trabalho por um francês chamado Jean-Michel Massat, e depois nós tivemos o Luiz Jobim, que estudou a biblioteca dele. Essa biblioteca era importante para entender o Machado como leitor, e o que serviu de inspiração para ele. Márcio de Queiroz, Shakespeare, Edgar Allan Poe, Luiz de Camões, Miguel de Cervantes, Vitor Hugo, Balzac, Dante Alighieri, e os brasileiros, Gregório de Matos, Gonçalves Dias e outros. Então a gente conseguiu fazer uma estante do que seria a Biblioteca do Machado. A exposição segue até o dia 26 de agosto, com entrada gratuita. Visitas guiadas devem ser agendadas por e-mail. Ah, e para quem quiser revisitar ou conhecer as obras de Machado, elas estão em domínio público há um bom tempo. No site do MEC, é possível baixar os livros e acessar outros conteúdos sobre o escritor. Uma ótima dica para conhecer um pouco mais sobre esse autor, que é um clássico da nossa literatura brasileira. E agora vamos com mais uma música com o grupo Iscissa Vai. Depois a gente conversa com eles. Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumine zéria assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumine zéria assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando E acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Anda sem tecido Não olhar e não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Escalha bem e querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumine zéria assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumine zéria assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando E acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Anda sem tecido Não olhar e não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Escalha bem e querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Deus me governe e guarde Ilumine zéria assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumine zéria assim Deus me governe e guarde Ilumine zéria assim Olha só que bonito E agora a gente conversa Com a Cigarra, com a Panda E com o Isaías Do grupo Isisavá Eles se apresentam no sábado Em uma festa junina Que promete ser muito animada É o Arraiá da Comuna do Arvoredo Olá, muito boa tarde Sejam bem-vindos Aqui ao Estação Cultura Obrigado de novo pelo espaço E o que o pessoal vai encontrar lá na Comuna do Arvoredo Que é um espaço que é um stay Um recanto gostoso ali no centro de Porto Alegre Como é que vai ser a dinâmica ali do grupo Cigarra Então, sim, a Comuna do Arvoredo Pra quem não conhece É um espaço que, antes de tudo É um espaço de moradia A Comunidade do Arvoredo Fica na Fernando Machado São três casarões Que já começou Nessa comunidade em 2008 Pra se o pessoal Os outros moradores ali também Não ficarem bravos comigo Mas acho que 2008 E é uma comunidade Onde há várias atividades culturais E também da militância Diversas coisas E nós a gente entra na parte cultural Tem atualmente na garagem Numa das garagens Do endereço 464 Que está aí no convite O espaço cultural Maria Maria Que acaba também de se instalar É um espaço que é de quinta a sábado Ocorrem diversas coisas Então, em parceria Entre o espaço Maria Maria E a Comuna do Arvoredo Vai acontecer esse arraiar Vai ser... Não vai ser na garagem Vai ser nos pátios do Arvoredo Vai ser... Como são três casas, não São conectadas por um grande pátio De três casarões Então, é bem amplo Pra receber todos vocês E sempre são as melhores festas Eu, particularmente Eu já morei ali Então, sempre as melhores Os melhores eventos Que a gente fez Vários com Isaías Sempre foram lá Nesse espaço Onde tem um jardim Tem um mato Ah, venha pra conhecer Legal Fica aí o convite, não é? E o que vocês estão preparando, né? Pra esse arraiar Vai ter muito forró? Então, vai ter uma miscelânea Na verdade Dessas músicas tradicionais Assim, né? Muito baião Muito shot As tapé também Quem sabe umas cirandas, né? Marinho Então, a gente tá preparando isso Preparando alguns clássicos A gente optou por fazer Um repertório pra essa festa Tocar os clássicos mesmo Muito Luiz Gonzaga, né? Dominguinhos Enfim A gente tocou agora também Chico César Então, também fazer Essas músicas que estão Na boca do povo Assim, na boca da galera Pra galera poder também Dançar e cantar junto Curtir Porque acho que também É disso que é feito, né? As festas dessa época do ano, né? De todo mundo conhecer as músicas E sair cantando e dançando junto E o Isisavá já tem uma história, né? Conta um pouquinho Porque o repertório Contempla nesse momento E tem um caráter específico, né? De comemorar essas festas De junho, julho, né? Que a gente estende, né? As festas juninas, julinas E ainda aproveita, né? Pra fazer referência A essa cultura Mas como surgiu o Isisavá? Conta um pouquinho Da trajetória de vocês Então, eu tava refletindo agora Que a gente ficou conversando Um pouco mais cedo com vocês, né? E, ah, esse Isisavá Começa com o Rodrigo Eu e o Ivan Mas não é o caso Porque eu tava pensando A Isisavá comecei em 2014 E o Ivan não tava No Brasil em 2014 Então, eu fiquei perguntando Como começa a Isisavá? Começa na comunidade do Arvoredo É o grande ponto de encontro Exatamente, desse encontro Eramos três moradores músicos O Daniel Almanue O pianinho, né? Que continua com a gente E eu E a gente meio que dividia Um quarto estúdio lá Onde a gente fez muitas coisas Inclusive criou um espetáculo Pra músicas infantis Então, a Isisavá É muito a banda Da comunidade do Arvoredo Porque a gente ficou Depois do Daniel Almanue Foi pra Garopaba E o Ivan veio morar ali Na comuna Ele entrou na banda No seu lugar O Isaías tá sempre junto conosco Nos nossos projetos Ele também faz tudo com a gente Da Isisavá Pra mim, eu considero mais membro Do que... Do que convidado Do que convidado Ele faz mais conosco do que isso E aí, com o Isisavá A gente tem esse projeto ainda Que é o Baile Refrescalha E dentro do Baile Refrescalha É um baile Onde a gente propõe Um bloco de samba Um bloco de ijexá E um bloco de forró De... Então, um baião Arrastapé Tudo, né? Então, esse show Julino Também Essa é a Rayana Que a gente vai fazer Esse show que a gente propõe Ele bebe um pouco Desse Baile Refrescalha Essas várias... É um excerto do baile Na verdade Porque o baile é muito isso Refrescalha já fala o nome É uma brincadeira Um anagrama Com a Tropicália, enfim E acho que é muito legal Porque mesmo sendo um show Só de músicas Para a Festa Junina Julina, enfim Faz parte do baile como um todo A gente fez alguns bailes Que tem isso Tipo É um grande aglomerado De música, assim Então, acho que é bem massa Isso E a Panda está chegando agora Nesse projeto do Arraiá É isso? Isso A gente Eu e a Maria A gente já se conhece Do movimento cultural Da cultura popular mesmo Da capoeira de Angola Que a gente faz parte E eu participo de um projeto Que é o Toque de Comadre Que é um grupo de mulheres e crianças Que a gente se reúne Para estudar a cultura popular Tem três pessoas Que eram de São Pernambucanas Então vieram aqui A gente Sentir essa necessidade Das mães Estarem incluídas Nas brincadeiras Geralmente a mãe Fica de fora da festa Então a gente fez Vamos fazer a nossa festa Então Para a gente poder Brincar também E aí a gente Todo último domingo De cada mês A gente se reúne na redenção E leva essa brincadeira Para a rua Então Quem quiser chegar O Rodrigo mesmo Esse último domingo Chegou com a sanfona Então A gente leva vários instrumentos Para quem quiser também Brincar e levar a cultura popular De volta para as praças Que é o lugar dela Então a gente faz Esse processo de democratização Assim da cultura popular E dentro desse assunto De projetos pessoais Cigarra Tu estás com Um financiamento coletivo aberto Fala um pouquinho para a gente Sim Também Então Pegando o gancho Realmente A Panda Está chegando Mas não está chegando Aqui Sempre esteja É verdade Está também Sempre nas nossas bordas Justamente por esse braço Das nossas músicas Principalmente Assim A mim Eu acho que o Rodrigo Também bastante A presença da cultura popular Dentro do nosso fazer musical Dentro da composição Dentro Mesmo dos arranjos E dentro De entender Que o público Ele está aqui Para Está participando É uma grande Embora várias vezes Assim A roda A corrente Não está Simbolizada Durante essas trocas Que a gente faz De show de palco E público Eu sempre entendo Como uma grande roda Então A Panda falando Da cultura popular Esse financiamento coletivo Que a gente está fazendo Também Em coletivo É isso Justamente É muito Com essas bases Da cultura popular Eu trago Muitas coisas Que eu aprendi Dentro da Da minha Meu aprendizado De Capoeira Angola Do Afoxé Tem esse projeto Também De mulher Negras Do Afoxé Diabás Que eu faço parte Que eu faço parte Que também me traz Muita coisa Me ensina Muita coisa E eu trago isso Na composição Então Eu estou com Financiamento coletivo Aberto Para um primeiro álbum De dez músicas Que digo que são minhas Porém São de todo mundo Que me ensinou Passou por aqui Todas as minhas referências Todas as manifestações Também que me atravessam Não são musicais Mas também como culturais Desculpa te interromper O nosso tempo está terminando Mas seria legal Deixar o endereço Quem quiser contribuir Rapidamente Qual é a plataforma Quer deixar isso aí? Deixa eu ver Você sabe Vamos ver Se lembrar a plataforma O pessoal pode A plataforma é Apoia-se A plataforma local Na apoia.cse Barra cigarra Aí você vai encontrar Esse financiamento coletivo aberto A gente agradece muito A presença de vocês Então só reforçando O grupo E se salvar Se apresenta no sábado Às oito horas da noite No Arraiada Comuna do Arvoredo Que fica ali na rua Fernando Machado Número 464 Mais informações No Instagram Que está aparecendo Aí na tela E o programa Desta quarta-feira Está terminando Importante lembrar Que às dez e meia da noite Tem a reapresentação Do Estação Cultura Não esquece Que tu também Pode rever esse E outros programas Na página da TV No Youtube E nos vemos amanhã Às seis da tarde Em mais um Estação Inédito A gente encerra agora Com mais música Do grupo E se salvar Tchau, tchau Um, dois, três, quatro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau